Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Star Sector aqui no canal do Aka Mas por eu ter vocês comigo, mais um episódio começando aqui pra vocês Vem comigo, eu quero contar algumas coisas aqui e mostrar algumas coisas, olha só Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês Lembrando que essa série aqui tá sendo gravada num formato um pouquinho diferente Porque é muito conteúdo por vídeo, então dá um bom trabalho gravar ela, galera E só por isso já desce aí e deixe aquele like E não se esqueça de dizer também o que você tá achando desse formato aqui Então a galera falando que tá curtindo e tal, mas eu quero saber de você também Que ainda não deu sua opinião aqui, tranquilo? Legal, vamos lá galera, é o seguinte, nós estávamos nesse ponto aqui Exatamente procurando algumas missões, tá? Em particular, nós estamos no meio pra fazer essa missão aqui E sabe o que eu reparei? Eu reparei o seguinte, galera Depois que eu fui prestar atenção nessas missões aqui, por isso que ela dá tanta grana, tá? Saca só, apesar de serem cruzadores aqui, ó, tem vários cruzadores aqui Todos são cruzadores, tá certo? Cruzadores, só pra vocês terem ideia, é o segundo nível de nave que existe Você tem as naves capitais e em seguida você tem os cruzadores, tá certo? Por exemplo, eu tenho dois cruzadores aqui Eu tenho o Dominator e tenho a Pogui aqui como cruzadores Todo o restante aqui não são cruzadores, tá certo? Beleza E o que eu tava olhando aqui, galera? Olha só Esse cara aqui, eu notei por causa desse cara aqui Ele tem uma Atlas Que, ok, é uma Carrier Uma Carrier não, é uma Battlecruiser de certa forma Não é Battlecruiser, mas ele é uma nave gigantesca Uma nave capital gigantesca, né? Só que ele é uma nave de cargo Então até aqui tranquilo Só que aí depois, galera, eu vi que ele tem mais três cruzadores E aí começa algumas outras naves aqui Por exemplo, Venturi Essa Colossus aqui e tudo mais Eu falei, velho, esse cara aqui vai ser difícil Por que ele tá dando menos grande do que esse cara aqui que eu tô perto, né? Daí eu reparei ainda que esse cara aqui, além dessas naves que estão mostrando Tem outras 20 naves com eles Certo? Aí eu cliquei nesse cara aqui, velho Aí eu presto atenção Esse cara aqui, ele tem uma Dominator Ele tem um monte de Eradicator E 20 outras naves Esse cara aqui, o poder de fogo desse cara aqui é insano E o que que acontece? Nós estamos pra encontrar com ele aqui, ó Eu realmente acho que não vai dar certo, tá? Talvez a gente tenha que dar reload aqui Vamos testar? Eu quero... Olha a quantidade de nave que esse cara tem Fora a quantidade de piloto que ele tem, velho Eu não acho, não com as nossas naves A gente não consegue lidar com isso aqui Não consegue Talvez, talvez Se eu tivesse uma Conquest no lugar de uma dessas naves Essas Carriers Tá? Talvez daria Talvez Com essas duas aqui, eu não sei Vamos testar, galera Vamos ver como é que é isso aqui Mas eu acho que, tipo Realmente é bem... Olha só, eu não consigo dar deploy nem em todas as naves, tá vendo? Porque ele tem muita nave Então ele assume todos os Command Points daqui Deploy, perfeito Deixa eu fazer uma coisa aqui Todo mundo, por garantir Né? Quer saber? Você... Você, você e você Andem comigo Você e você Andem com aquele outro cara ali Vamos tentar fazer isso Eu vou dar um Capture aqui Na real, eu vou mandar essa nave pra cá E eu vou pra lá também Certo? Cara, isso aqui vai dar errado Definitivamente vai dar errado Com certeza vai dar errado Eu não tenho muita chance de dar certo Vou ir soltando o turbo pra capturar aquele ponto ali Talvez a gente consiga dar deploy em mais naves Tipo, na melhor das hipóteses, galera Eu não vejo gente ganhando Essa... Essa batalha aqui Fora que esses caras são todos de Armor, né? E tá me dando trabalho Vocês sabem que Armor tem me dado trabalho aqui Fora que a chance... Peraí de céu Tá doidão? Eu tô doidão Ok Tá, pera Os caras tão vindo desse lado A gente capturou esse ponto aqui Eu consigo chamar mais gente? Na real, consigo Então deixa eu chamar uma galera aqui Na deploy em todo mundo Vocês venham pra cá primeiro Tá? Vocês venham pra cá Todos vocês sigam a Moura Por garantia E você vem pra cá, Moura Perfeito Eu não quero que ela suicide, tá, galera? Por isso que eu mandei ela desse jeito aqui Essa batalha aqui é uma batalha insanamente difícil A chance de... Véi do céu Quantidade de nave nisso aqui, velho Holy E eu tô me afastando aqui do ponto Eu não... Eu vou parar de... De avançar Deixa esse cara doido O que foi eu que disse? Velho Por que que você tá aí na frente, velho? Você tá zoando, né? Você tá zoando o rolê Vem pra trás Tá zoando? Aquele cara ali vai morrer Provavelmente vai Com o cara daquele ali avançar A gente vai avançar junto pra Pegar alguém Não sei se a gente consegue aqui A gente não vai dar, né? Os caras estão na malandragem aqui, galera Os caras estão na malandragem Os caras estão na malandragem Olha só É muita nave Muito Deixa eu tirar aqui um pouquinho Desvaziar o fluxo A gente tem que ficar junto aqui Porque senão vai dar ruim Entendeu? Vai dar ruim Vai dar ruim Vou descer pra cá Cara, essa batalha Que é uma batalha Insanamente difícil A gente não tem poder de fogo Pra destruir uma nave dessas Rapidinho, saca? Minha nave ali já foi Boa Outra navinha já foi Homem-head Homem-head já foi também Ali tem uma Tá Eu vou tentar ajudar a Dominator Os caras destruíram minha Minha armadura Filhos da mãe Deixa eu chamar Deixa eu ativar isso É, já era Ah! Eu virei as costas pra cá Automaticamente eles já me destruíram E já me detonaram Essa Não vai dar, galera Sinceramente essa batalha aqui não vai dar Eu posso desistir Eu posso ir pra outros lugares Essa batalha aqui não dá, galera Galera, o Fuel Production Acabou de terminar aqui no Aquafuel Tá vendo? Então isso aqui vai começar a produzir combustível agora Repara que A gente já tá ganhando grana com ele Tá vendo? Com o Hazard Pay ativo A gente tá fazendo dinheiro Então as colônias realmente estão dando grana agora E eu estou pensando seriamente em tirar o Hazard Pay aqui talvez 5k por 0,83 Ah, deixa aí, né? Tá dando grana Deixa aí Como é que tá a estabilidade desse lugar? Isso tá ótimo Então tá ótimo, né? Só queria mostrar pra vocês Ah, deixa eu olhar uma outra parada aqui, galera Porque nesse lugar aqui ainda tem outras coisas que eu posso adicionar Por exemplo, Ground Defense Tá vendo? O Petrol HQ aqui Eu vou colocar Ground Defense Porque isso aqui dá mais um de estabilidade, né? E um de estabilidade a mais na colônia faz muita diferença Então eu vou colocar É uma grana É uma grana Mas é um investimento que a longo prazo vai se pagar Tô chegando aqui no setor Cara, eu tô gastando muito supply Porque esse é o meu chip maintenance mesmo Eu deveria ter deixado alguma outra nave aqui Repara que aqui do lado já tem alguma coisa ali pra gente pesquisar A gente já vai fazer um survey ali Deixa eu ver 165 Não é extraordinário não Vou vir aqui Let's go Isso aqui é um probe mesmo Aqui tem 75% também No probe aqui Se a gente consegue pegar alguma coisa Tem uns negócios automáticos ali Vamos dar engage nesse cara Vou colocar minha nave E vou colocar você E talvez você Isso aqui é mais do que eu sou suficiente Não vou ficar dando deploy em várias naves por conta disso não Eu vou colocar inclusive você automático aqui Eu acho que vai ser tranquilo Beleza? É galera Em teorias isso aqui não deveria ser problema Vamos lá ver Quando ela se aproxima assim Outras naves se aproximam A minha nave consegue destruir bem Eu vou ter que dar uma refitada na minha nave Pra ser muito sincero Não acho que ela está nas melhores condições de batalha não Não acho não Acho que pra gente cuidar de armadura por exemplo Ela dá um certo trabalho A gente tem que melhorar ela um pouquinho pra cuidar de armadura Beleza Ok Ainda tem uma nave viva aparentemente Que aparentemente vai dar um certo trabalho Ok Cuidei com o sucesso aqui Vamos pegar os Wreckers Tá ótimo Vamos ver o que dá pra fazer aqui Equipment Farmland Location Interessante Peguei algumas tranqueiras aqui Nada demais Vamos fazer sábios Sábios aqui também me dão umas tranqueirinhas Nada demais Maravilhoso Vamos vir pra cá agora E vamos ver o que tem dali Achei dois probos aqui Tá vendo galera Um é o que eu tenho que de fato pesquisar E o outro é alguma outra coisa Deixa eu ver aqui O que a gente consegue pegar aqui Ah mais um engagement Tá Vamos lá Deixa eu botar aqui de novo Agora eu vou com a Dominator E com você Deploy E for assalte Certo Você me segue só pra garantir que você não vai morrer E isso aqui eu vou colocar no activente Pronto Let's go Ok Cuidamos das defesas Vamos pegar as tranqueiraiadas aqui Achei um beta core Que sempre é bom Ah Na verdade foi um gamma core Gama core Pega as tranqueiras aqui Nada demais Faz record Por enquanto assim Nada demais Mas já é alguma coisa Já valeu a pena vir aqui Vamos pegar essas tranqueiras aqui Ganhamos 50k Por explorar o negócio Faz o savage aí Um monte de tranqueira Nada demais também Mas já tem uns 50k ali Que já valeu a pena vir aqui Certo Agora vamos fazer survey nesse lugar Esse lugar aqui é um lugar de 165 Não é dos melhores de se colonizar Vou aproveitar e fazer survey nessas outras regiões aqui Ok galera Já estou do lado do outro probe aqui Que a gente tinha que analisar Tá vendo Os piratas nos contrataram pra fazer isso Vamos fazer essa análise aqui rapidinho Vamos pegar o sensor Já pegamos 60k dos piratas aqui Tá maravilhoso Ainda ganhamos um gamma core Ótimo né Valeu a pena Pegar essas tranqueiras aqui Tá bom Eu já poderia ir embora Né Só que eu vou aproveitar galera E eu vou fazer survey nesses lugares aqui Tá vendo Todos esses planos aqui dá pra fazer survey Não tá do melhor jeito que eu tô Enfim A gente tá andando com essa nave aqui Eu não precisaria estar andando com ela Mas É Tá bom Vamos fazer o que tem que fazer aqui Mais um probezinho Vamos ver o que tem aqui Coisas automáticas Vamos lá Deixa eu lidar com isso aqui Vem você 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 Que daí eu consigo ruxar esses caras Acho que pode ser Na real Coloca o outro cara Que ele Ele lida melhor com isso A gente ainda coloca o forçado aqui Let's go Certo Analisar ele aqui Ok Destruir tudo Vamos pegar os records aqui Bastante tronqueira Tá ótimo Vamos ver o que que dá aqui Mais alguns gama cores E algumas outras tronqueiras Tá Ok né Não vou reclamar não galera Poderia ser pior Poderia ser bem pior Tá bom Ok Vamos fazer survey aqui agora Nada demais E tá ótimo né Acho que isso aqui foi feito survey em tudo Tudo Eu vou soltar aqui um scan Consegui fazer isso aqui de novo Ué Já não tinha feito Tá bom Fez Tá ótimo Deixa eu fazer um scan aqui rapidinho Tem coisas pra cá Tá vendo galera Que a gente não tinha feito Ainda bem que eu soltei o scan aqui Senão isso aqui ia ficar Ia ficar perdido aqui né Uh É uma calypso Só que isso aqui tem uma daquelas coisas Que a gente não consegue engajar Né Que é nível 6 Não acho que a gente consiga engajar com esse cara Sinceramente falando Eu acho que esse cara aqui Destrói todas as nossas naves Pelas armas dele ali Eu imagino isso Então Fica pra depois né Outro dia a gente vê isso aí Eu teria que marcar esse cara Pra ser muito sincero Pra eu me lembrar onde ele tá depois Mas tudo bem Vamos pro próximo lugar aqui Vamos pra cá agora É Bora Ok Let's go Galera A gente tem um lugar aqui Que de cara Achei um monte de probe Tá vendo Vamos pegar isso aqui Não vou fazer nada As salvage aí Nada demais Dá pra fazer record né Mas eu gostei Não queira se tá ótimo Vamos pegar aquele ali embaixo agora Vou queimar aqui um pouquinho Mas tudo bem Isso aqui tem defesas automáticas Vamos dar um engage nisso aqui Vou botar Minhas naves estão machucadas Por que né Engage Vamos botar full assault aqui Deixa eu colocar você no automático E let's go Ok Cuidei com tudo aqui Peguei dois gamma core Tá ótimo Perfeito Vamos ver o que que tem aqui Pra gente pegar Nada demais Só tranqueiraiada mesmo Vamos fazer O salvage aqui Fizemos e vamos embora Certo Isso aqui tá machucando a gente A quantidade de supply Que a gente tá consumindo ali Por semana Do outro lado Que tem alguma outra coisa De novo dentro do sol né O que é isso Mais um probe Vou clicar ali Vou ligar o emergence burn Vamos lá rapidinho Mais engage E aí Vamos fazer engage aí Vamos botar Vocês aqui Tá ótimo Da deploy O assault Let's go né Pegando os records aqui galera Nada demais né Só tranqueiraiada Mais saúde aqui Nada demais também Aí a gente clica aqui Continua pegando as tranqueiras Nada demais Tá bom O que tem aqui Warden drone Que porra de nave é essa Sei lá Tá ótimo Acho que não tem mais nada aqui O restante das coisas aqui Que a gente tá achando São Debris né Coisas Que a gente deixou aqui Pra trás mesmo Em teoria Que tem mais alguns debris Mas não acho que vale a pena Pegar Tá certo Vamos pra cá agora galera Let's go Galera Acabei de construir aqui Ground defense Aqui no No Waka Zords Na Waka Land Aliás Eu estou pensando seriamente Em já começar a implementar Aqui o que seria O practical HQ Não é maravilhoso Mas já é alguma coisa A gente vai conseguir Ter alguma patrulha ali Voando ao redor Quer dizer que naves menores Não vão conseguir lidar com a gente Acho que é uma boa ideia A gente vai gastar uma grana aqui Mas tudo bem né Eventualmente a gente tinha que fazer isso aqui Cara Isso aqui Tinha uma parada Não tinha pra Fazer server nesse lugar A parada tá aí Esses planetas são protegidos Aquilo ali não dá pra gente fazer Server assim não Deixa eu pegar os outros aqui Galera Olha o que eu achei aqui Acabei de achar uma Concurso Tá vendo Eu vou comprar ela A das naves que eu mais gosto De longe né Vamos dar uma refitada Nela aqui rapidinho Não sei se eu tenho Tudo que eu quero Colocar nela aqui Mas vamos ver E pessoal Não deu pra fazer Uma das melhores Concurso aqui Mas eu acho que eu vou Dessa forma aqui Ah faltou Small Energy Turret aqui Que eu não tenho Coisa muito boa Pra colocar aqui né Por enquanto deixa sair Mas eventualmente A gente coloca alguma coisa ali Enfim Tá aí a nossa compost né Uma excelente nave A gente vai utilizar ela Com certeza Vai ser a nave Que eu vou pilotar Adoro pilotar essa nave E deixa essa outra nave Com esse outro cara Colocar aqui por enquanto Beleza Perfeito O que que falta De tripulação aqui Falta um pouco Vamos pegar um pouco De tripulação aqui Pra gente ter Pra ficar completo Perfeito Ok Maravilha galera Deixa eu comprar Esse Esse supply aqui também Não tem por que A gente não ter E maravilhoso né galera Estamos Estamos bem né Não era exatamente A nave Que eu gostaria de ter Mas é uma belíssima Adição aqui pra gente Aumentar bem Nossa manutenção Mas tudo bem Dito isso galera Tem algumas missões aqui Deixa eu ver O que que daria pra pegar A galera Pra testar Acho que daria pra vir Pegar essa pessoa aqui né Onde ela tá Ah Perse de Radiative World Em Tia System Então Agora Mas qual Que tipo de estrela Que ela tá Star System Deve ser Aqui mesmo né Tia Orange Giant Ah exatamente 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 isso Ela tá aqui E ela tá perto Do Radiative World Certo Exato Vamos lá Testar a nossa Nova Conquestra Tem galera Chegando aqui É ela mesmo Nós achamos ela Vamos perseguir Ah Persegui Tá bom Então Deixa o segundo Em comando Fazer isso Deixa eu colocar Essas naves pequenas Todas Pra não Ter perigo Delas fugirem Os caras Os caras ainda Fugiram Como Explica Isso aqui já é o suficiente Pra gente ter completado A missão né Beleza Tá tranquilo Vamos pra outro lugar Agora Droga galera Ludic Church Expedition Tá vendo Endo Me encheu o saco onde Em Waka Fuel Exato Aqui basicamente Porque nós estamos Produzindo combustível Agora Eles não costumam gostar De isso Tudo bem Então enfim Expedição E no ar Aqui galera Eu peguei algumas coisas Aqui de novo Já tem que ter um dia Para esses caras Para esses caras Vim fazer a supervisão Aqui Eles Vamos Em busca Dessa mulher Essa mulher Ela está no Rock Ice World Giant Primary Giant Primary Pode ser tanto essa Quanto essa né Porque Provavelmente aqui Provavelmente aqui Na real Red Giant Primary Está nesse lugar aqui Perto de um Rock Ice Ice né Tá bom Vamos pra lá galera Let's go Ok galera Estou descendo aqui Aqui tem um beacon Tá Então Esse lugar aqui É Um tanto quanto perigoso Provavelmente Esse cara está lá Do outro lado Vamos pra lá Tem um beacon de aviso Tá De zona perigosa Deixa eu vir aqui Ver se esse cara Está desse lado Deixa eu ver Maravilhoso Deixa eu ver A gente está ferrado Por enquanto Deixa eu ver Eu já fiz survey Nesses lugares aqui Ok De fato galera Aqui Tá vendo Vou ativar Emergence Burn O cara Tem que correr Bastante Ok Vamos perseguir Ordeno o segundo Em combate Eu vou colocar Todo mundo Na real Vou colocar Todo mundo Acho que não tem necessidade Deixa só Essas naves Aqui Tira Vocês também Não precisa Deixa eu Tira você É Isso aí Tá ótimo Ainda Ficou Vivo De alguma forma Tá Eu ainda tenho Que pegar ele De novo Ok Perseguem Segundo em combate Cara Vai a Conquest Você 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 Vai Agora destruiu Perfeito Isso aqui É o suficiente Para a gente Conseguir Nossos pontos Ok Eu tinha visto Alguma coisa Aqui Algumas tranqueiras Aqui Deixa eu ver O que que tá rolando Ó Tem Isso aqui Que é uma nave Ok E tem ali Pra frente Também Vamos ver O que que tem Aqui É uma nave Não É um Glimmer Class Drone Ship Tá É uma nave inútil Uma nave pequenininha Ok Então nada demais Aqui Pronto Ok Então Pesquisado Aqui Né galera Eu tenho uma outra missão Que eu acabei de pegar Aqui Que é essa aqui É justamente Vim nesse lugar Aqui Sabe Justamente Vim nesse lugar Aqui em Toga Tá certo E salvo engano É É lá que começa As zonas Onde nós não Vasculhamos mesmo Então vamos pra lá Vamos cumprir essa missão Aí também Que vai dar bom Galera Tô chegando aqui Olha só Tem um Warning Beacon Aqui Tá vendo Então Tem que tomar Cuidado com esse lugar Né Ok Tamo morto Né Eu acho que Assim Tá na cara Que tamo morto Vou ligar o Emergence Burn Aqui Mas Sinceramente Não sei Se Se vai ser o suficiente Não Velho do céu Sai 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 Velho do céu Sobrevivemos De alguma forma Ok Vou tentar cumprir A missão Galera Cumprir a missão Aqui Ok Ainda achei Uma ruína Boa Tem Que na Vessa É um Civilian Transport Isso aqui é um Drunk Eu não quero Recuperar nada Não Vou pegar as tranqueiras Aí Tá ótimo Tranqueiras Pegas Eu não quero Estabelecer colônia Nem nada Tá ótimo É isso Tem algumas coisinhas Aqui Que a gente Ainda poderia Dar Survey Por exemplo Aqui Deixa eu tentar Ir lá Dar Survey Galera Ok Acho que a gente Vai conseguir Vamos fazer Survey Aqui rapidinho Achei uma ruína Muito interessante Vamos fazer Esses Carver Aqui Nada demais E perigo Nada demais Algumas tranqueiras Essa colônia Seria 125% Não é uma colônia Ruim É uma colônia Maravilhosa Também Tá ótimo Agora é a vez Da hegemonia Fazer a expedição Esse povo vai ficar Me enchendo o saco Já tem uma expedição Rolando lá Em Wakaful Que provavelmente Vai tirar uma Tem atividade pirata Aqui Pera Depois dá um jeito Nisso aí Bom Deixa Eu tô olhando Esse sistema Aqui Não tem muito Que eu possa fazer Em relação a isso Galera Realmente é aceitar Isso aí Eu poderia melhorar A relação com esses caras Que estão fazendo As expedições E tal Mas realmente Não tem muito Que a gente possa fazer Aqui Deixa eu marcar Aqui Só esse planeta Que a gente quer fazer Server Tinha uma mining station Costuma ser bom Achei um advanced optics Aqui Tá Já dá pra gente carregar Bastante coisa Deixa eu ler isso aqui É uma coisa Que a gente usa Extensivamente Mas tá ok Essa avagem Aqui nesses lugares Achei mais um negócio Loic pack Que eu acho Que eu já tenho Então Não é nada demais Tipo Eu acho que nem Que a gente consiga Ler aquilo ali de novo Aquele mod ali Eu não vi Que que era E vamos fazer Server nesse Volcanic World Aqui Achei algumas ruínas Vamos pegar Algumas tranqueiras Aqui Peguei Hurricane Lounge E blueprint Pack Isso aqui Dá algumas Algumas armas É interessante Tá Então assim Valeu a pena ter vindo Aqui com certeza Só esses specs Aqui já estão ótimos Vamos pra próxima Estrela aqui Vamos ver Vamos ver o que que rola Galera Galera Achei uma nave Aqui Ela é uma Face Deixa eu só olhar Que nave É Essa nave Aqui é uma nave Gigantesca Ela é uma Face Tá É uma nave Bem decente Pra ser sincero Não é melhor Do que a Doom Mas Tá no nível Ali né A gente quer Essa nave Eu acho que não Pra ser sincero É uma nave Que eu vou utilizar Eu não gosto De utilizar ela É uma nave Bem forte Ser utilizada Corretamente Mas é uma nave Que eu não gosto De utilizar Então por isso Que a gente não vai pegar Isso aqui é uma nave Pequena Pegar essas tranqueiras Que que é isso Cláudio Imprint E talo Tá bom Nada demais Mas tá valendo a pena Pegamos A gente já tinha lido Isso E aparentemente Tranquilo Né galera Então Deixa eu ver O que que eu tenho Aqui de planeta Tem alguns planetas Ali Vamos lá Fazer survey Aqui eu achei Mais uma Hammerhead Tá vendo galera A Hammerhead Eu já vou querer Vamos pegar ela De volta E tá ótimo Pra mim E além disso Tá eu não tenho Eu não tenho Tripulação pra todo mundo A gente vai Fazer multiple Nessa Hammerhead Por enquanto Eu tenho alguma coisa Aqui Ah eu tenho Swap Cache Aqui Vamos clicar nele O que que tem aqui Achei Um cyclone Reaper Que é um Lançador de Torpedo gigantesco Já tá ok Vou continuar Aqui fazendo survey Nesses lugares Aqui aparentemente Não tem nada É um lugar Até decente Aqui Também não tem nada Lugar decente Também Tudo 150 Ok Tá Acho que aqui Foi tudo Falta esse lugar Aqui Ele tá pro outro lado Vamos lá Galera Achei uma Condor Aqui ó Condor é uma nave Decente Principalmente quando você Tá no início do jogo Tá Agora já É uma nave Que não faz diferença Na minha frota Aqui não Tá ótimo Então patrulhamos Todo esse lugar Cara ainda falta um lugar Faltando Esse planeta Que eu não vi Realmente não vi Tá lá pro outro lado Vamos lá nele Ok galera Agora eu peguei Algumas outras missões Aqui Deixa eu até mostrar Pra vocês Tem essa aqui Tá Que é fazer survey Num mundo E essa aqui Que é fazer É achar uma estação Basicamente Exatamente isso Né Exatamente Enfim Fazer survey Em uma estação Aqui Além disso Eu tenho Uma Uma Bounty Cadê a Bounty Ah a Bounty Tá pra baixo Eu não tinha Reparado isso Deixa eu Marcar ela Aqui Talvez eu vá Nela E nos outros Lugares Ou talvez eu vá Nos outros Lugares Diretamente I don't know O fato é Galera Eu vou Encerrar esse episódio Tá Eu acho que foi um episódio Bem proveitoso Apesar de vocês Não terem visto Muita coisa Eu joguei por muito Tempo aqui A gente conseguiu Muito progresso Tá As colônias Estão muito bem Obrigado Essa colônia Tá dando tanto prejuízo Assim agora Basicamente porque ela Foi raided Tá A church lá Ela conseguiu Fazer raided aqui Então a estabilidade Ela tá lá embaixo Enfim Tem um monte de tranqueira Aqui que não tá Das melhores Aquele Não precisa É um wrestling Tá vendo Eu poderia colocar Dinheiro aqui Arrumar isso Ou simplesmente lidar Com o prejuízo Aqui que isso aqui Vai nos dar A menos por causa Do ground defense E outros negócios Aqui que nós ainda Não temos Tá certo O spaceport Ele tá Ele não tá operacional Daqui a pouco Ele vai estar operacional E daí esse Prejuízo aqui Ele começa a dar Uma melhorada Mas o fato é que A gente tem que melhorar Um pouquinho aqui Essa estação em particular Porque ela vai ser Raided o tempo inteiro Agora E nós temos Uma calândia Que ela Essa tá dando Bastante grana Eu não tenho Muito que me preocupar Daqui a pouco Ela vai crescer mais Para a gente conseguir Continuar adicionando Estruturas aqui E tudo mais Eu estava pensando Talvez a gente Ou vá com o Heavy Industry Que é uma das coisas Que nós vamos precisar Ou talvez galera Eu até faça Uma Tech Mining Aqui Pra aproveitar Essas ruínas aqui São extensivas Vai dar pra pegar Bastante coisa aqui I don't know Vamos ver Mas por aí Até vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau